A ponte que liga os municípios de Porto Belo e Itapema, no litoral norte do estado, foi parcialmente interditada pelas defesas civis dos municípios em razão de problemas estruturais. O tema preocupa os gestores locais há pelo menos dois anos e foi abordada pelo deputado Emerson Stein, que foi prefeito de Porto Belo até março de 2022. A situação da ponte que liga o rio Perequê chegou praticamente ao colapso. Ela está aí com uma situação difícil. A defesa civis do estado também agora esteve no local, pediu a interdição não total, mas parcial da ponte. A gente precisa da ajuda do governo do estado para que a gente construa a nova ponte. A prefeitura de Itapema possui projeto para obra, que está orçada em 8 milhões de reais. Enquanto isso, Stein indicou uma solução temporária. De imediato o que a gente vai solicitar? Fizemos requerimento solicitando ao exército que nos ajude com uma ponte provisória para não tirar todo esse movimento dessa região ali, que economicamente pode ser prejudicada. E a gente não quer que isso aconteça. Mas nós precisamos de urgência nessa solução aí junto ao governo do estado. Vou convidar os dois prefeitos para que a gente esteja com o governo do estado para conseguir o recurso para realizar a obra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.